O Brasil tem 213 milhões de pessoas e 122 milhões estão no Instagram. Se você ainda não está lá, está deixando muito dinheiro na mesa e perdendo uma fatia grande do seu mercado. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como aumentar as vendas com o Instagram, sua comunicação nativa, como ser data-driven, linhas editoriais e o que não se deve fazer dentro da ferramenta. Se você ficar até o final, eu vou te entregar de presente uma planilha para você acompanhar os indicadores de crescimento do seu perfil no Instagram. Você sabia que o Instagram é um dos maiores canais para distribuição de conteúdo do mundo? Então isso significa que se você estiver nela, você terá mais visibilidade para a sua marca. Então por isso é importante estar atualizado quanto às novidades do algoritmo, as formas de conversão e até sobre as novas ferramentas disponíveis no mercado. Se a empresa quer vender mais pelo Instagram, então você tem que saber que a maioria das compras nessa plataforma são feitas por impulso. No Instagram, nós encontramos vários tipos de contato e conversão, como por exemplo ali o Direct, o Feed, o Stores, os Wheels, e entre outras atualizações possíveis aí que a plataforma sempre está lançando. O seu conteúdo tem que ser sempre relevante, tem que ser sempre de interesse do seu público-alvo. Então antes de tudo, tem que entender o perfil do seu público-alvo, o que ele gosta, o que ele busca. Então você vai produzir um conteúdo que ele vai consumir naturalmente. Isso é o que a gente chama de comunicação nativa. Conseguir produzir um conteúdo que vai ser consumido naturalmente pelo seu público-alvo. Já a questão que a gente comentou no início de como ser data-driven é uma análise orientada a dados. Então ela vai te ajudar a entender o comportamento do seu público. E a vantagem é que o próprio Instagram fornece esses dados. E os dados sobre os seus seguidores, eles podem ser encontrados ali naquele botãozinho Insights ali do Instagram, e ali você vai conseguir tirar várias ideias e várias conclusões sobre o perfil do seu público, de quem está engajando com os seus conteúdos. E crie também uma linha editorial para guiar a produção de conteúdo focada na comunicação nativa. Uma linha editorial é uma agenda mesmo. Vou postar isso segunda-feira, isso aqui terça-feira. Então isso aí te ajuda a se programar, garantir suas postagens. Mantenha atenção nas atualizações constantes da plataforma. Dá para que você perceba as quedas de engajamento, ou alguma queda de visualização. Se você antecipar essas atualizações, você vai com certeza melhorar a sua performance e mantê-la em alto nível. Em resumo, pessoal, não tem fórmula mágica no Instagram. É preciso entender o comportamento do seu público. Então no início, o engajamento, ele tende a ser demorado. Talvez você precise despertar o nível de consciência do seu usuário, mas aí a constância nas publicações dos conteúdos vai te trazer resultados a médio e longo prazo. Tem algumas métricas importantes também para você acompanhar o resultado ali do seu perfil. E as principais delas, as que interessam mesmo, são o alcance e o engajamento. Então você tem que despertar a vontade do seu público de salvar ou de compartilhar o seu conteúdo. Quando ele salva, o seu conteúdo ganha relevância. E quando ele compartilha, o seu conteúdo ganha alcance. Ele atinge novos públicos. Enquanto no Google, o usuário vai buscar ali por interesse, então já está buscando ali a palavra-chave, a solução que ele precisa, lá no Instagram, o nosso público-alvo vai ser despertado pelo desejo. Então ele vai despertar o desejo para, sim, engajar e interagir com aquele conteúdo. Então, por isso que alguns nichos de mercado, eles engajam mais rápido ali no Instagram. Por exemplo, roupas, beleza, estética, porque a tendência de trazer esse desejo é muito maior nesse tipo de conteúdo. Mas se você elaborar uma jornada de compras intuitiva, com poucos cliques, para chegar até a conversão, assim o seu público não vai demorar e não vai perder o interesse. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre sete práticas que você não deve cometer de maneira nenhuma no Instagram. O primeiro erro grande ali, o erro crucial da maioria das pessoas que vão para o Instagram, é comprar seguidor. Não faça isso, isso acaba com o engajamento do seu perfil, é só uma métrica de vaidade. Segundo ponto, pessoal, segundo erro principal, esqueça os sorteios. Esses seguidores irão te deixar, não vão ser seguidores fiéis que vão engajar com o seu conteúdo. Terceiro ponto, não ter constância nas postagens, nos conteúdos. Por isso que a gente falou da linha editorial, para te ajudar. Então você tem que publicar geralmente ali nos mesmos dias, nos mesmos horários, seu público vai estar esperando isso. Quarto erro principal, produzir conteúdo que não conversa com a sua audiência. Às vezes vai nas modinhas ali, faz uma dancinha aqui, isso aí se não conectar com a sua audiência, não adianta nada. Quinto erro, falta de cuidado com os criativos. Então o mínimo de estética ali, visual, a gente precisa ter para garantir um perfil atraente ali para os nossos seguidores. Sexto erro, misturar o perfil profissional com o pessoal. Seu público se identifica com a sua marca e não com você. E por fim, o sétimo erro, não fazer um plano de mídia no tráfego pago. Esse é um erro comum, pessoal. As pessoas até conseguem fazer todo esse passo a passo que a gente disse aqui, mas eles cometem esse erro de não investir em tráfego pago. Então a gente sempre recomenda que invista em tráfego pago, para conseguir potencializar, alavancar tudo o que você está fazendo de boas práticas dentro do Instagram. Uma outra dica, pessoal, é o seguinte, ao mostrar os bastidores da sua loja, é sempre interessante. Isso mostra que a sua empresa gira, que ela entrega de fato os produtos, né? Ela entrega o que promete, gera autoridade, autenticidade e a sua audiência agradece. Por fim, pense que o seu perfil no Instagram é uma empresa. Acompanhe de perto quantos usuários entram, quantos saem regularmente ali do seu perfil, porque só assim a gente vai conseguir entender quais as estratégias estão funcionando e quais não estão funcionando. E é possível fazer tudo isso sozinho? Até certo ponto sim, mas existem muitas fontes de atuação para que o seu negócio funcione no longo prazo. Então a minha sugestão é buscar um facilitador, como por exemplo uma assessoria de marketing digital, assim como a V4 aqui, auxilia mais de 3.500 clientes a gerir, por exemplo, os conteúdos ali do Instagram. Então enquanto isso, se você quer começar a crescer o seu Instagram, quer saber quais são as suas métricas, como acompanhar, para saber se você está dando resultado, baixa agora aqui a planilha gratuita que a gente criou para te ajudar a mensurar os seus resultados. E lembre-se pessoal, quem não mede, não gerencia. Então se você quer receber essa planilha, basta clicar no link na descrição desse vídeo, ou se você estiver assistindo esse vídeo aqui na nossa página, é só fazer o seu cadastro para receber esse material diretamente no seu e-mail. Se você quiser continuar recebendo vídeos interessantes aqui, então clica aqui no sininho, se inscreve no canal, deixa seu like também nesse vídeo. Se quiser seguir a V4, lá no Instagram também, arroba V4 Company, lá também tem muito conteúdo de valor. Eu sou o Eduardo Torres, COO e at-partner da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho